Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Oi, se tu quiser me encontrar, me encontra no puteiro Terminei com a minha mulher, tô gastando meu dinheiro Eu tô no puteiro, eu tô no puteiro Gastei um dia com a puta, o que eu gasto mesmo Gastei um dia com a puta, o que eu gasto o mês inteiro Eu tô no puteiro Eu tô no puteiro Gastei um dia com a puta, o que eu gasto o mês inteiro Gastei um dia com a puta, o que eu gasto o mês inteiro Sequência de pirocada na chota dessa garota Sequência de pirocada na chota dessa garota Sequência de pirocada na chota dessa garota Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Moleque é boladão Oi, se tu quiser me encontrar, me encontra no puteiro Se tu quiser me encontrar, me encontra no puteiro Terminei com a minha mulher, tô gastando meu dinheiro Terminei com a minha mulher, tô gastando meu dinheiro Eu tô no puteiro Eu tô no puteiro Gastei um dia com a puta, o que eu gasto o mês inteiro Gastei um dia com a puta, o que eu gasto o mês inteiro Eu tô no puteiro Gastei um dia com a puta, o que eu gasto o mês inteiro Sequência de pirocada na xota dessa garota Sequência de pirocada na xota dessa garota Sequência de piro, 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 pirocada Sequência de piro, 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 pirocada Sequência de pirocada na xota dessa garota Sequência de pirocada na xota dessa garota É na funk do momento, bota, bota pra bombar